O Instituto Federal Triângulo Mineiro publicou o seu edital para o processo seletivo de 2021, tanto para os cursos técnicos quanto para os cursos superiores. Informamos que neste ano nós teremos um processo um pouco diferente devido à pandemia, então nós teremos particularidades, tanto em um edital quanto no outro. Vou iniciar pelo processo seletivo do ensino integrado, é o nosso curso técnico integrado ao ensino médio e com comitantes ao ensino médio. As inscrições para o curso integrado e o técnico com comitantes se iniciam no dia 30 do 11 e vão até o dia 21 de janeiro. Importante lembrar, novamente, que nós temos um processo de oferta de vagas tanto no campo de patrocínio quanto no Polo IBIAR. As ofertas no campo de patrocínio são para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, onde nós ofertaremos 30 vagas para cada um dos nossos cursos. Técnico em Administração, Técnico em Eletrônica, Técnico em Informática e Técnico em Contabilidade. Para o Polo IBIAR, nós ofertaremos 30 vagas também para os cursos Técnico em Administração, Técnico em Agronegócio e Técnico em Manutenção e Suporte em Informática. São cursos ofertados no período noturno e são exclusivos do Polo IBIAR. Nós teremos as inscrições realizadas exclusivamente por via internet. Nós não teremos nenhum processo físico este ano nas inscrições e também no processo de seleção. Nós faremos a avaliação do histórico dos alunos candidatos do curso durante o seu ensino fundamental. Nós avaliaremos o oitavo ano. Ou seja, nós pegaremos as disciplinas que são do oitavo ano, portuguesa, matemática, história, geografia e ciências, e faremos uma média. Considerando que são distribuídos 100 pontos, nós pegaremos essas unidades curriculares, matérias ou disciplinas, como preferir, e dividiremos por 5, 100 dividido por 5, e teremos aí uma média máxima, desculpe, 500 dividido por 5, e teremos aí uma nota máxima como média de 100 pontos. Então é importante salientar que é um processo muito transparente e que devido ao período de pandemia, ele está acontecendo de uma forma diferente, para nós resguardarmos a saúde de todos e, principalmente, para não termos fluxos e aglomerações nos nossos campos. Então nós faremos o processo todo online, sendo que o candidato pode participar de um início ao fim. E eu acho mais importante ainda, Senarela, é que o candidato já pode ter uma noção da sua nota. Ou seja, eu cursei o oitavo ano, eu sei qual é a minha nota e já tenho, mais ou menos, uma expectativa de média para participar do processo. Lembramos que nós temos pagamento de taxas para os cursos, para as inscrições, me desculpe, e nós temos também uma isenção dessas taxas para aqueles que não conseguem pagar, ou têm dificuldade financeira, ou estão passando por um momento financeiro atípico. Então o pedido de isenção, é importante, vou salientar, que ele acontece em um período inferior ao período de inscrição. Então nós temos o início do período de isenção a partir do dia 30 do 11 até o dia 30 do 12. Então é importante o candidato ficar atento a esses prazos, principalmente ao pedido de isenção para aqueles que não têm condições de pagar a sua taxa. Apesar de nós termos um processo diferente, nós manteremos as nossas políticas afirmativas, teremos as nossas reservas de vagas, de acordo com a Lei nº 2.711, de 2012. E também, além desse atendimento virtual, nós teremos o atendimento no campus, caso seja necessário, obviamente com controle de entrada aqui no campus, das 3 às 16, por telefone ou via e-mail. O e-mail para tirar dúvidas é o crca.ptc.edu.br. E para o nosso curso superior, as nossas ofertas de inscrições vão variar um pouco diferente em relação ao período de inscrições do ensino médio. Nós teremos o início das inscrições dia 30 do 11, que se prolongará até o dia 7 de janeiro. Então, são datas diferentes. Para o curso superior, nós começamos no dia 30 do 11 e iremos até o dia 7 de janeiro. E nós utilizaremos também, este ano, um processo diferente, porque nós utilizaremos os ENEMs anteriores, tendo em vista que nós não teremos prazo hábil da publicação do ENEM de 2020. Então, nós vamos aceitar os ENEMs de 2016, 2017, 2018 e 2019. Poderão se candidatar também os portadores de diploma de cursos superiores. Nós estaremos ofertando 105 vagas, distribuindo 35 vagas para cada curso, em análise de desenvolvimento de sistemas, engenharia elétrica e gestão comercial. Também para os cursos superiores, nós temos uma taxa de valor diferenciado. Então, o pagamento da taxa vai acontecer do dia 30 do 11 a 8 do 1 e o valor são de R$ 50. Assim como acontece no ensino técnico, ensino médio, nós também temos a isenção de taxa para os nossos cursos superiores. O período de isenção para os cursos superiores inicia-se na data do início das inscrições, 30 do 11, e vão até o dia 15 do 12. Vou repetir, para isenção, é necessário que o candidato faça a sua solicitação no período de 30 do 11 a 15 do 12. Vou reforçar, como sempre falo, a importância de acompanhar no nosso site todo o processo, ler o edital e entender o edital, para que nós não tenhamos intercorrências no processo de inscrição, de avaliação e divulgação dos resultados. Está disponível no www.iftm.edu.br, na barra ingressos. E nós nos colocamos totalmente à disposição para retirar dúvidas dos candidatos. Bom dia.